Olha, quando nós adoramos aqui, você adora aí também, porque Deus vai falar contigo e agora, viu? Prepara o seu coração nessa noite, número 10, pode soltar em nome de Jesus. E vem, vem falar que eu sou loucuro, porque você também já disse isso o dia, viu? Vamos ser sinceros nessa madrugada. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu tenho orado há tanto tempo, mas eu não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, porque Deus se cala, quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala. Chego a pensar que não me escuta, que comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu grano, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu grano, mas parece que Deus não me ouve. Eu oro, eu choro, eu grano, mas parece que Deus nos ama. Não consegues entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma E colocar tua fé em brava No silêncio eu te conheço Sondo os teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram Pra não se engarrar até Eu oro E eu ouço o que eu travo Eu choro Tuas lágrimas e churro Eu não E eu abro O cérebro inteiro só vai te ouvir Eu oro Filho, eu estou aqui Eu choro Eu não me abro Eu não me fico Eu não sinto Algo diferente só acontecendo 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 Sim O silêncio de nós Estou abrindo os caminhos Nada do lugar que a gente sabe Que acontece Você não vai te ouvir Eu não me abro Eu não me abro O meu silêncio Você não ouve Meu silêncio não é o teu Em tudo que faço você pode ver Você não ouviu mas a muralha caiu Você não viu, mas uma porta se abriu Você vai enxugar, vai voar mais alto A sua bênção eu me preparo E agora eu entendo Pra não esquecer Eu posso te sentir, eu posso te ouvir Eu abro o céu E eu sinto você se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Estou aqui Todos estão se movendo E eu nunca te abandono E eu nunca te abandono Eu sinto a minha presença de poder Tinto o meu abraço de aquecer Ouço meu silêncio Aperta a mão de quem está do seu lado e fala Você não está sozinho, não Você não está sozinho, não Ai, eu posso te sentir Tua voz, eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Ai, eu sei que estás aqui E eu posso te sentir Eu te sinto a minha E meu Eu te sinto a minha Eu te sinto a minha Eu te sinto a minha